Olá, eu sou a Ana do Ateliê Aromes Diana e hoje eu vou gravar pra vocês um kit higiene diferente. Já tenho no meu canal um kit higiene que eu fiz pro meu neto Lorenzo e que também já é bem diferente. É um kit completo com trocador, porta-fralda, porta-lenço e esse vai ser a mesma coisa. Só que vai ser em outro formato. Então vamos lá. Então aqui meninas, o que eu fiz aqui? Eu já adiantei bastante os passos pro vídeo não ficar muito longo e chato. O que eu fiz aqui? Peguei o meu tecido, coloquei na... Esse meu tecido eu vou cortar ele no quadrado, as medidas quadradas. Por quê? No projeto vai as medidas quadradas. Aí você pega o molde, monta ele e coloca em cima do quadrado pra poder cortar. O que que eu fiz? Peguei um tecido na medida do quadrado que pede ali e coloquei em cima do mamã TR1. Quiltei ela todinha, ó, pra prender. Essa parte é a parte que vai pra fora da bolsa. Que é uma bolsinha isso aqui. Então o que que acontece? Feito isso, aqui vamos dizer que seja o quadrado. Eu vou pegar o meu molde. Só deixa eu pegar aqui o molde. Nossa bagunça. Eu vou pegar o meu molde e vou botar em cima desse quadrado pra cortar. Aqui, gente, ó. Esse molde ele vai assim, ó. Ele vai ir exatamente... Eu vou mostrar pra vocês como é que ele vai na folha. Ó. Não tem como botar, vocês tão vendo que não tem como colocar inteiro, né? O que que eu vou fazer? Esse meu molde, ele vai assim, ó. Na realidade, ele vai assim, ó. Vai essa parte aqui, aqui. Tá? Essa parte que tá dobrada aqui, ó. É uma parte que vocês vão botar a mais. Que vai tá escrito aqui quanto a mais tem que colocar pra baixo. Eu até vou fazer o desenho disso aqui certinho, que daí você só corta e coloca com o durex. Então, ele vai bem assim, ó. Ele vai ir assim, ó. Ó. Tá vendo aqui? Ele vai essa ponta aqui com essa ponta aqui. Agora, vocês notem que ele tá dobrado em quatro. O que que acontece? Não tem como eu mandar diferente. Eu vou ter que mandar assim, e aí eu vou ter que mandar essa parte aqui separada pra você emendar. Você só tem o seguinte, gente. Não esqueçam que são partes todas juntas. Eu vou ter que mandar assim, e aí vocês vão imprimir essa parte, e essa parte aqui separada. Vocês vão... Corta aqui essa partezinha que vai ir separada. Coloca junto aqui, aqui na ponta, no caso aqui, e passa um durex inteiro. Pra depois fazer a montagem das quatro partes. Porque, na realidade, isso aqui é uma das partes. Não sei se vocês me entenderam. Qualquer dúvida me chama em botas. Então, voltando. Vai assim. Vai exatamente assim, ó. Essa parte vai ficar sobrando. Vocês vão ter que imprimir outra folha que vai com essa parte aqui, e colocar com durex naquela parte que vocês imprimiram aqui. Feito isso, vai uma outra parte também separada, que é essa parte aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui vai separada. Então, provavelmente vai estar na mesma folha que vai aquela tirinha, vai essa aqui também. Vocês não esqueçam que essa aqui é pra ser colocada onde diz colocar continuação de tantos centímetros abaixo. Então, exatamente aqui. Feito isso, vocês vão imprimir lá, vão colocar o durex aqui. Vocês vão abrir. Só que, gente, isso aqui vocês vão botar só depois que vocês fizerem as quatro partes e emendar. Então, acho que eu tô meio que enrolando, ó. Vocês primeiro vão montar aquela tirinha aqui pra ficar uma coisa bem assim, ó. Tá vendo? Feito isso, aí vocês vão imprimir as outras três partes, que são iguaizinhas a essas. Então, você vai ter que fazer a mesma coisa nas outras partes. Imprime lá, bota a tirinha e passa a durex. Quatro vezes nós vamos fazer isso. Porque não tem como eu mandar em PDF de outra forma. Feito isso, vocês vão ter aquela parte que eu tava falando na recém, ó. Aí vocês vão imprimir ela, cortar e depois de montada as quatro partes aqui, ó. Olha aqui as quatro partes, ó. Ó. Vocês vão passar o durex aqui e aqui. Então, isso aqui vai tá cheio de durex. Eu aconselho vocês a passar num papel grosso. Depois que vocês passarem durex em todas as folhas ofício, só pra vocês poderem montar, vocês passam pra uma folha mais forte. Porque pra quem vende, isso aqui é uma peça bem vendada. Aí vocês imprimem aquela parte e passam o durex aqui. A peça tem que ficar exatamente assim, ó. Só que ela não é só isso, gente. Vai mais aqui pra baixo ainda, ó. Aí a peça vai ficar assim. Agora vocês notem que botando em cima do meu... Que eu já cortei aqui. Ó. Por aqui, fica melhor. Ó. Vocês notem que ela continua. Então, aqui embaixo, onde não tem nada escrito, na parte contrária daquela que vocês fizeram a emenda, tem aqui escrito no projeto quantos centímetros a mais que tem que aumentar pra cá. Então, assim, ó. Além disso aqui, vocês vão ter que aumentar pra cá tantos centímetros. No projeto vai tá tudo detalhado. Agora, de cabeça, eu não sei. Fiz tudo no projeto ali, tá tudo anotadinho. E aí, vocês botem isso aqui naquele quadrado. Provavelmente, aquele quadrado com as medidas que eu dei pra vocês ali vai estar isso aqui já, com a sobra que você tem que cortar. Então, o que que acontece? Vocês vão fazer isso aqui. Chegou aqui nessa parte aqui, vocês vão riscar, riscar reto no quadrado, reto. Meçam quanto tem aqui, ó, de uma ponta a outra, porque lá no final, uma ponta a outra tem que ser igual aqui. Porque isso aqui dobra, ó, e vem aqui, ó. Então, isso aqui tem que ficar exatamente igual. Vocês cortem isso aqui. Se eu não me engano, é 30 e pouco, 40 centímetros, 40 e alguma coisa que tem aqui. Então, assim, ó, vocês vejam a largura de uma ponta a outra e aumentem os 40 centímetros, 40 e alguma coisa que seja. Que já está no quadrado, vocês só vão ter que cortar reto aqui. Lembre-se, cortem reto, porque depois essa peça tem que fazer exatamente isso aqui. É bem chatinha essa parte, porque tem que ser a montagem do molde, ó. Isso aqui vai fazer assim, assim, e aí essa parte aqui, ó, vem dobrando, ó. Então, isso aqui tem que estar certinho, olha lá, ó, pra dar certinho aqui, porque isso aqui depois faz isso aqui, ó. Porque é uma bolsinha, é uma bolsa kit higiene de bebê. Então, tá. Feito isso, vocês já vão ter cortado lá em cima do material que vocês arriscaram. Quem quiser botar o quadrado, que eu digo ali das medidas, pra poder cortar o molde em cima antes de quiltar, eu aconselho, porque vocês podem usar o material que sobra aqui, sobra bastante material, pra outro trabalho. Pra o pet aplique, ou até mesmo tu emenda e faz num outro trabalho que não apareça emenda. Feito isso, a gente vai estar com a nossa parte de fora pronta, ó. Manta R1, quiltada no tecido principal. Vou reservar. Que essa parte aqui a gente vai usar depois. Feito isso, a gente vai cortar agora a parte de dentro. A parte de dentro nada mais é que a mesma coisa que você cortou ali, só que num tecido forro, né? Eu usei esse rosa bebê aqui, porque é uma peça pra uma menina, no caso é a Luísa, que eu já fiz as bolsas que vocês viram lá nos vídeos do YouTube. O que que eu fiz aqui? Eu peguei aquele meu molde, e essa parte aqui é a parte onde vai ficar o trocador, ó. O que que eu fiz? Eu peguei meu tecido de forro e já apliquei o plástico. Esse plástico, ele vai vir mais ou menos até onde começa a parte dos porta-higiene ali, no caso, porta-fralda e porta-lença, ó. Vocês notem que ele vem até aqui mais ou menos, ó. Passou daqui, dá uns 8 centímetros pra cá, 10 centímetros, e termina aqui, ó. Ó, ele vem mais ou menos até aqui. Porque, na realidade, vai ficar pra dentro do bolso, mas eu não me preocupo com isso, porque o bolso vai tampar. E até é bom que fique ali um pouquinho de plástico. Se você quiser botar em todo, também fique à vontade. Feito isso, aplicado já o plástico no tecido de forro, a gente vai fazer agora os bolsos. O que que são esses bolsos? Esses bolsos nada mais é que quem já viu meus kits de higiene, minhas bolsas, já sabe como é que eu faço. Eu pego um PNT 120, meu tecido principal e o meu tecido de forro. Coloco em cima um do outro e passo uma costura reta aqui, no caso do bolso, né, desse bolso aqui. Feito isso, eu viro essa peça e aí ela vai ficar assim, ó. Aí eu venho e passo uma costura decorativa aqui, ó, pra ficar assim, ó. Eu dou uma quiltada, mas fica a seu critério. E aí atrás fica assim. Esse aqui eu gosto de colocar a fralda, o porta-fralda, no caso. Vocês notaram que eu fiz separado o forro, a parte interna da bolsa, da parte externa. Porque se eu fizesse tudo junto e depois passasse um viés, quando eu fosse costurar essas peças aqui, ia marcar na parte de fora. Então, primeiro faz o forro. Feito isso, agora a gente vai fazer aquele bolsinho bem característico meu, que eu faço bastante aqui. Mas não é ideia minha isso aqui. Isso aqui, na realidade, é ideia de uma outra colega da internet que fez a primeira vez e todo mundo foi na onda dela e aprendeu com ela. O que eu fiz aqui? Botei meu tecido principal em cima de um PNT 120, de uma entretela. E uma em um tecido de forro. Frente com frente. Vou vir aqui com o meu molde. Só um pouquinho que eu vou pegar o molde, se eu achar na minha bagunça. Não achei a minha bagunça. Bom, o molde disso aqui vai assim, ó. Exatamente assim, ó. Vou vir com o meu molde aqui e vou riscar. Vocês notem que no molde vai estar exatamente como está aqui, ó. Eu risquei um em azul e outro em vermelho pra vocês verem bem. O que que acontece aqui? Essa aqui é a parte da tampa do lenço umedecido. E essa aqui é a parte que fica, quando tu fecha, é aquela parte menor. Eu fiz isso aqui só pra ter uma noção. Então, a costura é feita exatamente aqui, ó. Na parte pequena. Porque tem que ficar bem certinho ali, ó. Tá? Eu já fiz a costura. Vocês notem que já tá a costura aqui. Ó, ela é toda solta. Na realidade, a costura é só ali, aqui. Não é costurado. É só pra te ter uma margem de tamanho. Feito isso, porque vai ter gente que vai perguntar. Ana, por que que tem duas linhas? Uma é só pra te ter base de tamanho do lenço umedecido que vai ficar. Mas a parte que você tem que custar é essa parte pequena que tá escrito no projeto lá. Feito isso, a gente vai cortar. Eu deixei pra cortar com vocês pra vocês verem. A gente dá um pique aqui, ó. E aí a gente corta, a gente corta todinha a peça ao redor, ó. Deixando uma margenzinha de costura, que na realidade não é pra costura, é pra vocês dar uns piques pra poder virar. Ó. Vocês vão cortar todinha ao redor da costura pro lado de dentro que vocês fizeram. Vai ficar assim, ó. Ali é a costura que eu fiz e ali é o redor onde eu deixei. Agora você vai vir com a tesoura, com a ponta da tesoura, com muito cuidado pra não cortar a costura. E vai dar piques assim, ó. Ó. Tem que ficar todinha picada assim, ó. Tá vendo ali? Por quê? Porque na hora que você virar essa peça, ela não pode ficar repuxada. Ela tem que ficar bem retinha. Se você não dar esses piques, ela fica toda repuxada. Fica horrível. Eu vou fazer isso pra vocês verem como é que a gente vira. Tá bem de tempo aí. Gente, enquanto eu faço isso, eu vou falar pra vocês. Não esqueçam de compartilhar o vídeo lá no Facebook de vocês. Pras meninas que não têm acesso. Quem puder, dá uma curtida aqui embaixo no vídeo. Eu ando meio assumida por causa das encomendas. Mas vocês podem me deixar a mensagem em box que eu respondo assim que der. Esse projeto é mais um projeto pago. Eu disponibilizo o vídeo porque tem muita gente que tem facilidade de aprender que não precisa do projeto. Mas, quem tiver interesse no projeto, me chama em box lá. Ele é bem acessível pra todo mundo. É uma peça bem vendável. Então, assim, ó. Não tem como não vender uma peça dessa. E é um valor bem... Bem justo pra todos. Pra vocês e pra mim. Então, eu vou encher de piques, ó. E faz diferença. Se você der o pique um muito longe um do outro, na hora que você vira a peça, fica toda repuxada. Fica horrível. Por que que tem que dar esses piques? Porque depois que a gente virar essa peça, ó. Encher de pique lá, tá vendo lá? Ó. A gente vira aqui, ó. A gente vira aqui, passa o forro lá pro outro lado, ó. E estica bem. Ó. Se você fizer os piques exatamente, como eu falei, bem pertinho um do outro, a peça não precisa nem, olha, não precisa nem esticar muito. Olha aqui, ó. Ela já se dá... Ela já fica perfeita. Olha lá. Se não precisasse costurar aqui, já ficava boa. O que que eu vou fazer aqui? Eu gosto de fazer uma costura decorativa. No caso aqui, como é uma menina, vou botar essas florzinhas que tem na minha máquina. Todinha ao redor aqui, ó. Mas você pode ir reta, zigue-zague, fica a seu critério. Feito isso, a gente vai pegar aquele nosso forro que tá pronto lá. Porque essa peça é bem fácil, ela é bem rápida. Ó. Ó como ficou perfeito os piquezinhos. Vou pegar essa minha peça e vou vir aqui. Vou posicionar aqui pra mim poder arrumar ela na... Deixa eu só pegar um viés que eu quero mostrar pra vocês. E aqui, ó, gente, vocês vão fazer um viés. Você... Nos dois lados. Minto. Só no lado desse lenço. Porque esse lenço vai ficar bem na ponta aqui, ó. Ele fica nessa ponta. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês por quê. E aí eu vou fazer um viés aqui, pra dar um acabamento aqui. Porque essa parte aqui, ela vai ficar exposta, então ela tem que ter um viés. Feito o viés aqui, você vem aqui, alfineta essa peça. Deixa eu pegar mais alfineta. Alfineta essa peça aqui, já vai estar com viés. Alfineta ela aqui, posiciona já no lugar dela. No seu forro. Pega aquele bolso da fralda, que já está pronto. Você só vai ter que fazer um outro viés pra afinar, pra peça... Ó, vai ficar assim essa peça aqui do lenço. Aqui nessa peça aqui, ó, vocês vão ter que fazer um viésinho aqui também. Pra dar acabamento. Porque essa peça, ela fica exposta, ó. Então, você vai vir aqui, vai posicionar aqui, ó. Que dê uns três dedos entre uma e a outra, ó. Não muito mais que isso. Quem quiser, pode botar a pomada aqui, que nem é os que te gerem. Eu optei por não colocar. Mas você pode deixar um espacinho aqui. Eu deixei espaço pra isso, se vocês quiserem fazer. Já vai estar aqui com o viés. Prendo com o alfinete aqui também, ó. Ó. E a peça vai estar assim, ó. Quando você terminar. Com o viés aqui, e o viés aqui pra finalizar e segurar já o plástico melhor ali. Feito isso, quem vai botar botão, a hora é essa. Você pode vir aqui e botar o botão aqui, ó. Eu boto tudo depois, pra... Não tem problema que apareça. Eu boto depois. Antes de virar a peça, no caso, né. Coloca o botãozinho aqui, e aqui embaixo, pra segurar a parte de baixo. Quem não quiser, não precisa. Eu boto porque na hora de virar pro lenço não cair, pra fralda não cair pra lá, na hora que tu vira a peça. Porque na hora que tu tá com a criança, você não vai ficar pensando se o trocador vai derrubar as peças de dentro. Então. Feito isso, já com os botões, prontinho isso aqui. E a nossa peça praticamente tá pronta. Ó. Tá com o plástico, e tá com essas peças dos bolsos. Agora a gente vai pegar o nosso... A nossa faixa que a gente vai fechar isso aqui. Porque isso aqui tem uma faixinha... Que a gente vai fechar todinha ao redor dela. Mas deixa eu montar pra vocês verem. Feito isso, a gente vai pegar aquela nossa peça pronta aqui, ó. Tá vendo? Vai botar aqui, vai pegar o nosso trabalho já com o forro dela, com a parte interna, com os bolsos colocados. E vai vir aqui, botar ela frente com frente, o trabalho feito aqui do plástico, com a frente do tecido principal aqui. Vamos fazer o seguinte, porque essa peça vai ser virada. Os bolsos já estarão presos ali. O que que você vai fazer aqui? Aqui é o seguinte, gente. Eu ia botar botão, mas tem gente que não tem acesso ao balancinho, que é essa peça aqui, ó. Que eu tenho aqui, ó. Tem gente que não tem. Então, eu dei a opção de fazer com um... Ai... Velcro. Velcro. Que me faltou agora. Então, o que que acontece? Nessa parte menor aqui, ó. Não naquela dos bolsos. No tecido principal, você vai colar a parte... O macho do velcro aqui, ó. Mais ou menos aqui, pra vocês terem uma ideia de tamanho. Deixa eu só pegar minha trena. Fica uma faixinha de 12 de velcro, bem no meio da peça. Então, você coloca a parte macho do velcro aqui, que depois você bota a parte fêmea na faixa. Já estará com o velcro aqui, antes de você fazer isso que eu vou fazer agora. Você vem aqui, coloca frente com frente do tecido, do trabalho. Alfineta todinho esse trabalho aqui, ó. Porque o plástico dança. Então, você vai ter que alfinetar todinho aqui ao redor. Aqui nessa parte aqui, ó. Deixa eu só ver... Não. Nessa parte do velcro aqui, onde você botou o velcro, você vai fazer uma faixinha. Essa faixinha aqui tem... Vai estar no projeto, mas eu vou dizer pra vocês. 66. Você vai fazer uma faixa com um cadarço. Eu forrei ela pra ficar bonitinha da cor que combine com o tecido. Um lado você dá acabamento, ó. Que fique direitinho. O outro não precisa. Porque você vai pegar essa faixa aqui. Vai posicionar a parte sem acabamento, bem assim, ó. Bem em cima da onde você fez a marcação do velcro. Vocês notam ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver ali, ó. O quadradinho do velcro que eu fiz aqui, ó. Bem em cima. Como se fosse a faixa ali. Posicionem aqui. E leve a máquina e costurem aqui. Também vocês podem fazer o seguinte. Posicionou ali. Já está com o trabalho todo alfinetado. Vem aqui e alfineta junto. Ó. Já passou a costure todinha ao redor aqui. Termina de passar aqui. Deixe numa das laterais, da lateral do trabalho de vocês, uma parte pra vocês poderem virar. Um espacinho pra vocês virarem, porque essa peça é virada. Já ia me esquecer também. Eu fiz uma faixinha aqui pra a mãe poder carregar essa peça. Quando vai de uma peça pra... De um ambiente pra outro. Mesmo quando quer levar só isso aqui. Não quer levar uma bolsa inteira. O que que acontece? A mesma coisa que aqui. Eu vou botar aonde. Vocês lembrem que isso aqui faz isso aqui, né? Ó. Isso aqui dobra. Vem aqui, dobra aqui. E aí vem dobrando, né? Ó. Ela vem dobrando. A gente tem que posicionar isso aqui numa parte que não vai atrapalhar essas dobras. Então. Onde é que a gente vai colocar isso aí? Exatamente aqui, ó. Aonde começa a inclinação aqui pra subir pra parte reta ali perto da onde a gente colocou a faixa. Vem aqui e coloca aqui, ó. Porque ela vai ficar aqui, né? Ó. Ela vem aqui, ó. Então você pode botar tranquilamente aqui, ó. Que fique presa nessa parte aqui, ó. Nessa parte que sobressai. Então a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu medir aqui pra vocês saberem exatamente onde é que é. Ó. Vocês contem 10 centímetros antes de passar a costura aqui. Do fim do trabalho aqui pra cá. Vocês contem 12. 12 centímetros. Venham com essa alça dobradinha assim. E posicionam da mesma forma que vocês posicionaram a outra. Ó. Coloca lá. E a parte sem acabamento, bota as duas. Ó. Eu gosto de botar assim aqui, daí ela já fica soltinha assim, ó. Então posiciona ela assim. Vem aqui nos 12 centímetros. Ó. 12. Posiciono ela. Posiciono ela dentro desses 12. Não abaixo dos 12. Bem dentro dos 12. Antes de terminar os 12 ali. Alfineto. E vou passar uma costura juntinho, que nem eu fiz com aquela alça. Que quando virar isso aqui vai tá tudo preso, tudo prontinho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou na máquina, vou prender tudo isso. Porque o trabalho já tá praticamente pronto. E volto pra virar com vocês, pra vocês verem como é que ficou o acabamento final. Já volto. Já volto. Essa parte que tem o plástico, ela é mais chatinha mesmo de tá virando. Mas com calma a gente vira toda a peça. Um pouquinho de delicadeza. Um pouquinho de delicadeza. Eu já coloquei os botõezinhos também. Quem não tem botão, o balancinho pode botar velcro também nessa parte interna. Se quiser que essa parte que fica os portas de higiene fechem direitinho. Fica um acabamento melhor assim, diferencial. E você sabe que o que muda de uma peça pra outra hoje em dia, nessa arte, é o detalhe. É o acabamento. Então, o acabamento que você fizer vai ser seu diferencial. E peças iguais tá cheio na internet. Na realidade, hoje, muito pouco se cria, assim. Muito se copia. Essa peça, por exemplo, é uma peça industrializada. Não foi feita em patch ainda. Eu tirei de uma, na realidade, de uma loja americana. Que vende uma peça industrializada. Que mada em China. E não tinha ninguém ainda feito a ideia. Eu desenhei e fiz. Ó. Aí vocês dão um acabamento bem nas pontinhas. Ó, que ela tem que ficar bem esticadinha aqui a costura. Eu faço, não sei se vocês querem fazer. Eu agora, quando eu viro toda essa peça, finalizo ela e vou na máquina e faço uma costura zigue-zague todinha ao redor aqui, ó. Ó. Tem gente que não gosta de costura aparecendo. Eu adoro um zigue-zague. Então, quem vê meus vídeos aí sabe que eu adoro colocar um zigue-zague. Vai ser colocado nessa peça, não é diferente das outras. Então, olha aqui, ó. Feito isso, a gente estica bem as partes da costura, assim, ó. Que ela vai ficando ali amassada. Até se precisar, pega um pincelzinho, um cabo do pincel, ó. E dá um acabamentinho, porque depois, na hora de passar o zigue-zague, pra não quebrar a agulha aqui. Pra deixar o acabamento legal da peça. Ó. Feito isso, tá aí a peça, ó. Prontinha. Aqui as alças que eu falei pra vocês, que fica bem presa, ó. Eu já deixei ela assim, pra ficar boa. Então, assim, ó. É uma peça bem fácil de fazer. Eu demorei um pouquinho mais nessa aqui, porque foi a primeira peça. Então, não tinha molde, tive que fazer molde de tudo. Aqui ela vai ficar assim, ó. Ah, vocês notam que eu botei um bolsinho aqui, ó. Pra botar uma pomadinha aqui, se a mãe quiser, né. Uma opção. Então, como eu disse, essa aqui já tem dona, é da Luísa. Minha filhada, que tá pra nascer. Ó, a peça é essa aqui, ó. Então, ela vai ficar exatamente, o notem que ela é bem grandona, ó. Ó, aqui é a parte do trocador. Então, a mãe vai, o que a mãe vai fazer quando pega essa peça? Pra dobrar essa peça. Aqui, depois a gente vai dar o acabamento aqui, onde a gente abriu, ó. Vou dar um alfinetinho aqui. Como que a gente vai dobrar essa peça? Ela está assim, ó, pra ser trocado o bebê. Então, isso vem pra dentro. Essa também vem pra dentro. Fica assim. Retinho aqui, ó. Você pode até dobrar mais pra ficar bem reto aos bolsos lá, ó. Ó, que fique assim, ó, reto aos bolsos. Vem aqui, dobra também reto aos bolsos lá, ó. Ó. Ó, vocês notem que ficou bem retinho, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Por isso que eu disse que tem que... Essa parte aqui é mais estreitinha. Dobra aqui, a primeira. Dobra aqui, respeitando o espaço do lenço e da fralda ali, ó, pra não amassar. Dobra aqui. Vem aqui, dobra de novo. Ó. Já vai estar bem esticadinho, costuradinho. E a gente vem aqui e faz isso aqui. Então, feito isso aqui, por que a alça com... Olha lá o que que eu falei pra vocês do velho, ó. Deixa eu tomar bem a costura aqui, vai ficar bem direitinho. Ó. Tá vendo lá? Olha que bonitinha que fica a peça aqui. Ela fica meio acenturadinha aqui, ó. Então, ela fica bem acenturadinha. Então, o que que acontece? Por que essa peça ficou com essa faixa saindo exatamente onde tu começa o velho? Porque ela vai fazer exatamente isso aqui, ó. Ela vem aqui e dá a volta aqui. Então, por que que eu deixei ela mais larga? Eu deixei ela mais larga porque ela, sem nada, ela vai ficar assim, né? Tá vendo, né? Ela fica assim. Mas isso aqui não vai tá assim vazio sempre, né, gente? Eu até acho que eu vou diminuir um pouquinho a minha alça que ficou muito grandona. Vou diminuir aqui, ó. Mas o que que acontece? Ela não vai ficar sempre assim. Ela vai ficar bem cheia, inclusive. Porque isso aqui é pra botar fralda, pra botar... Deixa eu encher ela aqui com alguma coisa. Deixa eu botar esse meu tecido aqui. Só pra gente ver ela mais cheia. Porque, na realidade, ela vai ficar cheia assim. Quase sempre ela vai ficar cheia assim. Então, ela vem aqui. Faz a volta aqui. E aí, ela fecha aqui. Tá? É, eu vou ter que diminuir um pouco essa alça. Ficou muito grandona. Então, é isso aí. Tá aqui a peça. A mãe carrega assim, tranquilamente. Ó. Vocês notem que ela ficou bem boa. Coloquei o saco, ó. Então, ela vai ficar aqui. Claro que a fralda vai tá tudo dentro. Não tem como cair. Como acabou de cair meu pacote. Mas, então, essa é a bolsinha. Ela vai ficar assim. Tá? E a peça é uma peça bem vendável. Essa alça aqui eu dei a medida pra vocês. Então, vocês podem tirar dessa alça da medida que eu dei pra vocês. Pera aí um pouquinho. Porque ela vai ficar muito grandona. Pode tirar, assim, uns 7 centímetros daquela medida que eu dei pra vocês. Mas, no projeto vai a medida certinho. Porque, senão, ela vai ficar muito grandona e vai ficar muito esquisito. Tá bom? Então, o vídeo de hoje foi isso. Foi esse kit higiene. Que acompanha as bolsas. E se vocês olharem, tá lá em cima. Olha lá. As duas bolsas da Luísa. Que agora eu vou mandar tudinho pra ela. Em Brasília. Que a mãe é de Brasília. E tá aí. Quem quiser o projeto, me procura inbox no Facebook. É um projeto pago. Qualquer dúvida, me chama inbox. Pra quem tem um pouco de experiência, vai conseguir fazer essa peça só olhando. Mas, se tiver dificuldade, tem projeto. Então, por hoje é isso. Obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau.